Boas pessoal, a Mizuno decidiu voltar a inventar e juntaram as suas duas melhores chuteiras, as clássicas Morelia 2 com as Morelia Neo 3 Beta e o resultado foi uma obra-prima. Olhem só que beleza! Olá jogadores, sou o Eddie e bem-vindos ao Chuteira Review. Hoje temos mais um vídeo muito especial sobre as Mizuno Morelia DNA Made in Japan que são basicamente um mix entre as Morelia 2 e as Morelia Neo 3 Beta. Basicamente o que a Mizuno fez foi com a sola das Morelia Neo 3 Beta, juntou a parte superior das Morelia 2 e pronto, e temos aqui esta obra-prima que está muito, muito boa, que é muito boa em termos de conforto, também é muito, muito leve, também temos uma excelente tração e eu estou impressionado. Ainda por cima neste esquema de cores, este meio cinzente com este prateado, acho que ficou top, um espetáculo. E para quem não sabe, tal e qual como na clássica Morelia 2, praticamente toda a parte superior é feita nesta pele natural de canguru, que como podem ver é de muita, muita qualidade, super macia. Ela é um pouco acolchoada aqui na zona frontal, na zona dos dedos, como podem ver. Muito, muito boa mesmo. Aqui é um pouco mais fina, aqui na zona onde fazemos mais passos, e também aqui na zona lateral, na zona exterior. Muito, muito boa qualidade mesmo. E para quem acompanha o canal, já viu que no início do vídeo deixem um spoilerzinho. Portanto, esta será uma das próximas chuteiras a ser feita aqui no canal. Já agora, estão a curtir o vídeo, não estão? Então não se esqueçam, deixem lá um like e inscrevam-se também, para não perderem mais vídeos destes e ajudarem aqui o canal a crescer. Estamos juntos! À exceção daqui desta parte que é feita em pele sintética, portanto esta parte aqui, aqui o Runbird também é feito em material sintético, e também aqui a língua é feita em material sintético, em pele sintética. Pronto, basicamente o que isto faz é dar-nos um pouco mais de suporte na chuteira e que ela não alargue onde ela não deve alargar. Portanto, ela deve alargar um pouco aqui e tomar a forma do nosso pé aqui na zona dos dedos. Mas não aqui nas zonas laterais. Aqui ela deve manter a forma. Como podem ver também aqui, o design de cordões é bem profundo e a central, tal como temos na Morelia 2. E como podem ver, temos também uma língua tradicional, tal como na Morelia 2, mas que aqui eu acho que faria muito sentido se eles tivessem incorporado a língua em NIT. Acho que ficava ainda uma melhor chuteira. Assim, esta chuteira, eu basicamente dou-lhe um 9,5 de 10. Se tivesse aqui a língua incorporada em NIT, para mim seria um 10. Mas eu entendo que também isto de língua é uma questão de preferência. Portanto, se vocês preferirem uma língua tradicional, aqui terão uma língua tradicional que é muito, muito boa. Ela é colchoada e ela é fina ao mesmo tempo. Portanto, não terão problema algum. Ela é muito, muito boa mesmo. Temos também aqui um reforço de calcanhar externo. Aqui não é tão duro. Não temos assim nenhuma placa tão forte. Mas este reforço de calcanhar aqui da sola das Morelia Neo 3 Beta é muito, muito bom e eu gosto bastante. E a sola, como já disse também, é das Morelia Neo 3 Beta em que, como podem ver, quase todos os pitons ou travas são redondos. E temos também este aqui transversal que nos vai dar uma melhor tração naqueles arranques e paragens e também teremos muita facilidade de rotação devido a estes pitons serem todos redondos. Temos estas perfurações aqui na zona medial e na zona do calcanhar como podem ver também aqui no reforço de calcanhar para tirar algum peso da sola. Ela também é uma sola que é bastante flexível aqui na zona frontal portanto isso também a torna muito confortável. Esta é uma sola FG e designada para gramados naturais mas o facto das travas serem todas redondas faz com que não seja uma má opção também para gramados sintéticos de última geração. Os pitons são um pouco longos mas se os gramados sintéticos forem altos não terão grande problema e torna uma chuteira bastante versátil nesse sentido. A palmilha é removível e sendo uma edição limitada aqui dentro da chuteira temos o número do produto portanto esta é a edição número 519. E como é de esperar, a palmilha é de boa qualidade temos também este acabamento assim um pouco áspero que vai dar uma boa grip na nossa meia. E pessoal, vamos agora pesar as Morelia DNA em tempo real e temos 211 gramas, é muito leve, chuteira muito leve para ser uma chuteira toda em pele natural de canguru isto é um peso excelente, muito, muito bom mesmo. E pessoal, como podem ver também nos é dado uma string bag a dizer Morelia DNA, made in Japan e é sempre bom para nós podermos transportar as nossas chuteiras. E jogadores, não há muito a dizer sobre as Morelia DNA made in Japan apenas que são das chuteiras mais confortáveis que o dinheiro pode comprar. Prometo, nenhum ponto de pressão ao início estas são aquele tipo de chuteiras que vocês podem comprar e ir jogar logo com elas e não terão qualquer problema nada mesmo. Este esquema de cores também, como já falei é sensacional, eu adorei muito bonito mesmo, adorei este Runbird emprateado neste esquema assim, meio azul acinzentado, sei lá muito, muito bonito, lindíssimo. Estas são 41 no Brasil 42,5 europeu equivalente a 27,5 cm também o 9,5 americano e o que acontece é que nas Morelia Neo 3 Beta e também nestas aqui porque elas são construídas na mesma sola, certo? o que acontece é que elas são mais ou menos 1 quarto de centímetro mais longo do que deveriam ser logo, eu tenho apenas um bocadinho de espaço a mais aqui na Viqueira por isso, quando comprarem se tiverem as chuteiras mesmo, mesmo perfeitas então acho que devem comprar numeração normal agora se tiverem um pouquinho de espaço lá na frente então acho que podem baixar meio tamanho, ok? E pessoal, para concluir o vídeo acho que não há muito mais a dizer acho que o vídeo fala por si e basicamente eu posso apenas dizer que eu tenho muita sorte e estou muito grato por poder ter umas chuteiras destas na minha coleção isto aqui é uma das melhores chuteiras que já foram feitas é uma edição limitada não existem assim tantos, tantos paros quanto isso e eu tenho muita, muita sorte em ter conseguido pegar uma chuteira desta qualidade e desta raridade portanto eu estou muito, muito feliz se eu a recomendo obviamente que sim ela é excelente muito, muito boa super confortável quase não requer período de adaptação nenhum o toque de bola é top excelente o ajuste é magnífico portanto eu recomendo-a muito portanto se conseguirem pegar uma destas façam um investimento vale muito, muito a pena e por hoje é tudo espero que tenham gostado do vídeo se sim partilhem-no com os vossos amigos e colegas de equipa e tamo juntos pessoal tchau bons treinos e um abraço tchau 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 Obrigado.